Agora o Esporte 84, competidores de xadrez do Brasil, Bolívia e Peru participam até a próxima sexta-feira de um torneio aqui em Manaus. Os dois primeiros colocados na competição garantem vaga no Mundial da modalidade. Os olhos estão atentos. Cada jogada no xadrez faz muita diferença. Além da paciência, o Alexandre garante que o jogador tem que ter outras habilidades. Primeiramente muita concentração, você tem que estar sempre atento porque qualquer erro pode ser fatal e se perder qualquer partida vai ser muito mais difícil de conseguir a vaga. E além disso, aquela vontade de ganhar, de competir. O Zonal 2.4 Absoluto de Xadrez começou no último sábado em Manaus e reúne 84 competidores brasileiros, bolivianos e peruanos. A competição não tem limite de idade. Gustavo é o mais novo por aqui. Com apenas 10 anos, ele não se intimida com adulto. Como é que você consegue vencer a gente mais velha que você? Fazer um jeito para dar um mate. O evento é o mais importante já realizado na região norte. A seletiva só acontece de dois em dois anos. Os dois primeiros colocados no torneio garantem vagas para o Mundial. No caso, é uma competição aberta. Não tem uma seletiva a nível de país. Então, todos os países, os três países, podem colocar quantos jogadores quiserem para participar, para disputar as duas vagas. A Copa do Mundo de Xadrez será realizada em agosto desse ano na Noruega. O prazo para fazer a declaração do imposto de renda termina amanhã. E, olha, é bom não deixar para a última hora. Vamos a mais detalhes com Roberta Cunha. Olá, Roberta. Olá, Mariana. Olha, até o início da manhã de hoje, 228.423 pessoas entregaram a documentação à Receita Federal aqui no Estado. Ou seja, 76% do esperado para este ano, que é de 300 mil contribuintes. E, olha, só tem hoje e amanhã para fazer o procedimento. Quem não conseguir entregar até amanhã, à meia-noite, do dia 30 de abril, vai pagar multa de até 20% sobre o imposto devido na declaração. E vale ressaltar, Mariana, que é preciso a pessoa ficar atenta, porque geralmente o sistema fica lento, pode haver problemas no computador e aí acabar entregando aí depois do prazo, viu? E no ano passado, 7 mil contribuintes entregaram a declaração do imposto de renda no dia 1º de maio e aí já pagaram com multa. Mariana Rocha. Obrigada pelas informações, Roberta Cunha. Olha, três jacarés espantaram os banhistas ontem lá na Praia da Ponta Negra. Mais de 4 mil pessoas foram ao balneário, mas não puderam entrar na água. A área foi interditada e apenas um dos animais foi capturado. Desde a reabertura da praia, a Ponta Negra não ficava assim em um domingo. E dessa vez, por um motivo que ninguém esperava. Essa funcionária pública correu quando viu jacaré. Ficou surpresa, com medo? Surpresa. Todo mundo saiu da água. A cena era inusitada. Milhares de banhistas se aglomeravam na areia. Enquanto o rio permaneceu vazio. A aparição do animal espantou mais de 4 mil pessoas que curtiam domingo de sol, num dos principais pontos turísticos da capital amazonense. Seu Edmilson nunca tinha visto um desses tão de perto. E era grande o animal? Era grande, é. Dois metros e meio, porém. O senhor já tinha visto uma situação como essa aqui na Praia da Ponta Negra? Primeira vez mesmo. Primeira vez que eu vi isso aí. O primeiro jacaré apareceu no início da noite de sábado. Os outros dois só foram vistos na tarde de domingo. Isso é uma situação muito rara, né? De acontecer aqui na Ponta Negra. Eu lembro de já ter visto uma situação dessa uma vez. E ela aconteceu novamente. A interdição parcial da praia foi por volta das 8 horas da manhã de ontem. Mas alguns banhistas insistiam em permanecer na água. Pessoal, já foi acentrado aqui, não adentro, dentro da água. Só após a vistoria do bombeiro. Fica com medo, não? Não, eu estou com medo, mas acho que pelo menos até o ponto onde eu estou aqui não corro risco. Pelo menos é o que eu penso. O monitoramento da orla era feito com lanchas. Por volta das 9h30, o corpo de bombeiros fez a primeira tentativa de capturar um dos animais. Mas o cordão do equipamento que era usado foi quebrado pelo jacaré. No fim da manhã, toda a extensão da praia foi fechada. Mais de 50 homens participaram do trabalho. Depois de quase 9 horas de operação, finalmente o corpo de bombeiros conseguiu retirar um dos animais. Eles utilizaram uma malhadeira, ó. E agora arrastaram para a praia. Daqui eles devem caminhar para algum órgão ambiental. Segundo o corpo de bombeiros, o jacaré tem 2,5 metros e é da espécie azul, comum na região amazônica. O banho na área da Ponta Negra deve continuar suspenso, até a captura dos outros animais. E agora uma última notícia. Três pessoas foram presas e suspeitas de cometer o triplo homicídio no Alvorada ontem. Suédson Monteiro, de 22 anos, Adriano de Lima, de 25 e Elice Dária da Silva, prima de uma das vítimas, foram apresentados hoje na delegacia de homicídios. A polícia conseguiu chegar aos suspeitos depois que Sebastião Souza, que levou as facadas, falou sobre o crime. Eles vão responder por homicídio qualificado e tentativa de assassinato. Obrigada a você que nos acompanha pela internet. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri